Mais uma rede social na área. Nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre o Threads, essa nova rede social aí da meta, né, dona do Instagram. Vou te mostrar por dentro do aplicativo ali como criar sua conta, como que funciona e falar as minhas primeiras impressões. Então bora que eu tô muito animada pra esse vídeo. O Threads veio aí, digamos que pra competir com o Twitter, né, então é uma espécie de Twitter e agora eu vou mostrar pra vocês por dentro do aplicativo. Eu já criei a minha conta, mas eu vou criar outra aqui pra mostrar pra você como que funciona, porque você pode adicionar várias contas assim como você adiciona no Instagram. Porque essa rede social aqui é uma integração com o seu Instagram, então já puxa tudo do seu perfil do Instagram pra cá. Como eu já criei a minha, eu vou clicar aqui em trocar de conta, entrar em outra conta do Instagram e vou logar aqui com a minha senha, usuário e tudo bonitinho. Vou clicar aqui em entrar, tô entrando no meu Instagram de presets pra mostrar pra vocês como que é aqui a página inicial de quando você cria uma nova conta. Bom, aqui automaticamente ele pede pra você colocar um nome, uma foto de perfil, escrever a sua biografia e adicionar um link se você quiser. Ou pra ficar mais fácil, você pode importar direto do Instagram, porque como é uma integração, né, tudo aqui pode andar junto. Então eu vou clicar pra importar do Instagram e, gente, muito rápido, vocês viram isso? Em questão de segundos, já puxou todas as minhas informações lá do meu perfil do Instagram pra cá. E aí eu vou clicar aqui em avançar. Aqui pede pra você definir se o seu perfil vai ser público ou privado, mas eu vou deixar público e vou clicar em avançar. Aqui já apareceu aqui as contas que eu sigo. Como lá nesse meu perfil do Instagram eu só sigo uma conta, que é outro perfil meu, aqui apareceu só ele pra mim, mas se você segue várias pessoas vai aparecer aqui uma lista com todas as pessoas que você segue. E aí pra você não ter que ficar clicando um por um em seguir, você clica em seguir todos. Vou clicar aqui em seguir todos e aqui ele te dá um resumão de como funciona o Threads. Então fala sobre a tecnologia do Instagram, o feed verso, aqui fala sobre os seus dados, né, que a gente sabe que pega aqui os dados e você vai clicar em entrar no Threads. E pronto, já estamos aqui no Threads. Aqui é o feed inicial, né, aqui é o feed de rolagem onde aparece tudo. E uma coisa muito interessante que muita gente gostou, eu vi que muita gente gostou e muita gente não gostou, é que aparece postagem de pessoas que você não segue. Então aqui, por exemplo, ó, eu acabei de criar esse perfil e eu só segui eu, né, outro perfil meu. E aqui tá aparecendo outros perfis aleatórios, olha, Virgínia, Choquei, vários outros perfis que eu não segui aqui. Então aqui você vai ver postagens de todo mundo. Se você não gosta, você sai bloqueando, silenciando aí quem você quiser. Aqui do lado da casinha, né, que é a página inicial, o feed do lado da casinha, aí põe pra você pesquisar novos usuários ou seguir aqui vários famosos e contas verificadas. Então se tem algum famoso aqui que você quer seguir, ou você pesquisa aqui o nome, vamos escrever aqui Virgínia, apareceu aqui, e aí você clica em seguir que já vai seguir a pessoa. Aqui do lado tem essa canetinha, que é, né, onde você vai escrever as suas ideias, os seus pensamentos, tudo que você quiser. Vamos escrever aqui, gravando pro canal. Vamos botar aqui um emojizinho. Vamos clicar em publicar. Ah, antes, tá vendo esse clipezinho aqui? Você pode abrir sua galeria e adicionar alguma imagem, se você quiser. Como aqui eu não quero, eu vou escrever só gravando pro canal, publicar. Tá publicando aqui, eu posso clicar em ver, ou clicar aqui no meu perfil, e já tá aqui. Nessa parte aqui, né, o nosso perfil tem o nome, a biografia, nossas postagens. E aqui você pode clicar nessa setinha pra republicar, então você pode republicar post de outras pessoas. Você pode clicar aqui nessa setinha e enviar ou pro story, vai abrir aqui o Instagram, vamos ver como que vai aparecer. Diretamente pro seu story, a pessoa clicando, ela já vai direto pro seu perfil no threads. Também clicando aqui nesse aviãozinho, você pode postar no feed, então é só clicar que vai abrir desse jeito aqui. Aí aparece aqui, quando você clicar em avançar pra publicar, se a pessoa clicar em cima, ela também pode ir direto pro seu perfil no threads. Aqui no coraçãozinho, a gente tem as curtidas, né, as pessoas que estão curtindo os nossos posts, ou que começou a nos seguir. Aqui apareceu algumas pessoas, eu posso confirmar ou ocultar. Aqui em respostas, ainda não tem nada, porque ninguém respondeu nada meu. Aqui tem menções, se alguém te mencionar, verificado, aqui vai aparecer os verificados. E é isso, aqui é basicamente a atividade. Aqui você vai atualizando, vai aparecendo novos posts, né, não sei se é por ordem cronológica, como que funciona aqui a entrega, mas aparece post tanto de gente que você segue, como de gente que você não segue. E aí fica seu quesito, se você quer silenciar essa pessoa, bloquear, vamos supor que eu quero silenciar, bloquear essa pessoa aqui. Vou clicar nos três pontinhos, posso silenciar, posso ocultar, posso bloquear, posso denunciar. Então, você toma cuidado, tem um certo cuidado, né, gente? Não vamos bloquear ninguém à toa, também não é preciso. Aqui tem o nosso perfil, como eu já mostrei, e agora a gente vai lá pro Instagram, que eu vou mostrar pra vocês que é interessante. Aqui no nosso perfil do Instagram, debaixo do seu sozinho, tem um número. E quando você clica nesse número, ele explica aqui que essa é a sua posição. Você foi essa numeração aí de pessoa a entrar no Threads. Então, foi essa numeração aqui a hora que eu entrei no aplicativo, né, eu fiquei nessa posição. Aí que fala, com este selo temporário, seus seguidores saberão que você está no Threads e serão direcionados para o seu perfil se tiverem um app. Então, a pessoa clicando aqui, ela vai direto pro perfil, ó. Vou clicar aqui pra vocês verem, ver perfil no Threads. E automaticamente, ele já abre aqui o perfil, então você já pode começar a seguir a pessoa por aqui mesmo. E outra coisa, se você não quer deixar esse número aí na sua biografia, você pode ocultar. É só clicar aqui em ocultar selo, que tá tudo certo. Eu ainda não tenho uma opinião formada, mas eu estou gostando do aplicativo mais uma rede social, né, gente, pra administrar. Mas vamos ver aí, né, as cenas dos próximos capítulos, se vai durar, se vai acabar igual o Clubhouse. Não sei se vai realmente competir ali com o Twitter, como que vai ser, se vai ter o Trend Topics igual tem no Twitter. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas me conta aqui nos comentários, que eu quero muito saber se você já entrou pra essa nova rede social, o que você tá achando ou se você não vai baixar, porque você não quer, né, mais uma rede tóxica aí. A gente espera que ela não fique tóxica, né, gente? Paz e amor no threads, por favor. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!